Nesse vídeo eu vou te ensinar a desenhar qualquer personagem de Demon Slayer, então preste atenção porque não é tão difícil, mas também não é tão fácil. Nós vamos precisar utilizar um pouco de matemática. E o primeiro passo é que você tem um círculo de 6 cm de diâmetro. Sim, precisa ter 6 cm pra que você possa utilizar os dados que eu trouxe aqui no meu exemplo. E o que eu quero te ensinar é justamente como transformar esse exemplo num exemplo menor, caso você queira. Bom, você vai dividir esse círculo no meio e depois você vai passar uma reta de cima pra baixo com 7,3 cm. E o próximo passo vai ser dividir o diâmetro do círculo grande pelo diâmetro do círculo pequeno. Bom, primeiro vamos ver quanto que esse círculo tem. Ele tem 4 cm, então a gente vai dividir 6 por 4 pra que possa chegar no resultado pra definir a proporção, que é a diferença do tamanho do círculo grande pro pequeno. Então aqui eu cheguei no resultado de 1,5, ou seja, o círculo pequeno é 1,5 vezes menor que o círculo grande. E sabendo disso a gente vai pegar a reta que tem 7,3 cm e dividir por 1,5, que vai dar o resultado de 4,86 cm. Então isso quer dizer que esse vai ser o tamanho da reta principal do nosso esboço. E agora nós vamos fazer a mesma coisa pra definir a reta que fica embaixo da linha que dividiu o círculo. E a reta do círculo grande tem 3 cm, então a gente vai pegar 3 e dividir por 1,5. E o resultado vai dar 2 cm. Então a gente vai medir de novo pra poder colocar essa reta no lugar que ela tem que ficar. Isso que eu acabei de fazer vai definir onde que fica a posição dos olhos, então eles vão ficar dentro desse retângulo aí. E essa reta que eu acabei de fazer também vai servir pra poder puxar as laterais do roxo. Então você vai prestar atenção que vai começar por meio delas e chegar até o final da reta maior do círculo. E você vai fazer a mesma coisa do outro lado. E os olhos vão ficar nesse retângulo aqui, você faz 3 quadrados do mesmo tamanho porque cada olho vai ficar em um desses quadrados. E a distância do meio vai ser a distância dos dois olhos. E você vai fazer mais uma reta pra definir onde que ficarão as sobrancelhas. E é nesse ponto aqui que geralmente a boca fica. É sempre na junção do círculo, você vai fazer a boca onde o círculo termina. Bom, e é basicamente isso, espero que você tenha entendido e você precisa treinar pra que você possa melhorar os desenhos cada vez mais. Valeu pessoal, muito obrigado e espero que vocês tenham entendido.